Música Revista Sertaneja, finalzão de semana A você que tá fazendo aniversário nesse final de semana, parabéns, viu? Quem é... hoje é sábado, né? E o programa ele é apresentado todo sábado com reprise aos domingos Então, você que tá fazendo aniversário hoje, parabéns Obrigado pra você que tá aí na frente da televisão com a família inteira assistindo Revista Sertaneja tem o nosso Instagram, viu? Instagram, arroba Revista Sertaneja Manda foto ali no direct, quer participar da Revista Sertaneja? Revista Sertaneja, arroba Gazeta Digital, ponto com, ponto BR E também tem o nosso WhatsApp, 6599872141 Lembrando que pra mandar mensagem no WhatsApp, não precisa do nono dígito Esse telefone é pra mandar vídeos pra participar da Revista Sertaneja Se ligar pra falar com nós ali, não consegue, porque o telefone não fica nem aqui no estúdio Andaram há muito, o cara que tinha um compact disc, que era o CD Pra quem não sabe, a palavra CD, ela surgiu agora, que é o disco digital, né? Mas antigamente era o compact, que era assim, ó Boa bolacha, uma de cada lado pra trabalhar o sistema formiguinha, né? Pra gente mandar um trabalho pro maestro, pra mandar gravar, mostrar um trabalho Por exemplo, o Arizona, você mandou uma música pro Arizona lá Como é que era, dois dedinhos que a gente apertava lá assim no trem pra gravar, o gravadorzinho? É, e quando era fita cassete, né? Coitado, eu tenho que sair Tinha fita cassete, tinha umas que vinha aqui pra gravar Pra não estragar a fita, você arrebentava aqui Pra não gravar Aí a gente pegava um papel, murgia, ele molhava, enfiava aqui no buraco Botava lá, peleia, rec, o pau torava Pra reaproveitar a fita Reaproveitar a fita E aí quando acabava a pilha do toca-fita, tava cantando Por exemplo, vamos contar aqui o batom, cara Do toca-fita do meu carro Aí quando a pilha tava falando Do, 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 do Do, 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 do Era meio grossão, né? E hoje tá fácil, né? Tá fácil, cara, o cara grava aqui, ó, manda pra nós Hoje até pra fazer jornalismo ficou mais fácil, que a pauta já vem pronta É? Hoje qualquer um faz sucesso, né? Dura é perdurar Pra gente mandar uma fita, uma vez pra gravadora Com uma qualidade melhor um pouco, né? Nós usamos o estúdio da... Qual a rádio que faz parte do grupo hoje? É a cultura? A cultura? É, cultura, hoje é cultura É A gente tinha cultura, né? É Na... No horário da voz do Brasil, né? Então a gente tinha amizade com o Walter Braquino na época Que era... O Prisco, o Crispim trabalhava na cultura É, o Crispim Aí a gente usava os amigos lá dos Tecnos lá Pra poder fazer uma fita com uma qualidade melhor Pra mandar a música pra gravadora Você vê, né? Hoje é diferente O cara... E o rádio hoje é interessante A gente tá no rádio e o cara grava uma música lá com a E-TEC Ele baixa no YouTube, manda o link Falou Toca essa música pra mim aí Opa, você já não tá com a música aí Escuta ela aí Deixa nós tocar a programação aí Essa é a coisa Não, não É pra acabar, mas... Aí... Tem uma geração aí que não sabe nem o que que é fax, né? Não sabe nada Eu acho que fax é fazer o número dois É E não é Fax é outra história Depois a gente vai pro fax Tá, galera, grande azul Hoje, então, vocês estão aí Seguindo a atividade Corriqueira de vocês Assim, longe da música Então, tô no sítio, né? Sim, tem uma parte no sítio E outro mexe no comércio mesmo Mexendo na... Pra defender o ponto de cada dia, né? Comércio? Também Mas é... E... Mas é o sítio mesmo Que a gente tenha uma pretensão Melhor um pouco Não vou fazer banho lá na lata, não Mas vou... É, não vou abrir concorrência com você Você é forte, você é forte É aí Mas... Forte aqui, vim Vocês têm comércio de quê? Que não é da minha conta? Mas se nós fiquem curiosos, vamos saber? Ah, deixa aqui Deixa aqui, dá muito errado Ah, deixa aqui Deixa aqui, dá muito errado, né? Só na linha de mercado, só Mercados, mercante Mercearia Mercearia, mercado Ah, é? E a galera que vocês são vizinhos Sabe que vocês eram a Tangaragra Azul? Não sabe? Não sabe, não sabe Tenta se esconder bem direitinho Cortei o cabelo por isso Nossa, a Thaís vai mostrar daqui a pouquinho A foto de Tangaragra Azul Coloca aqui depois, Thaís Só pra galera ter uma ideia Da fuselagem que eles tinham Mas aí também Era mais novo, né? Nossa Aquele, aquele Vocês são casados com as mesmas esposas até hoje? Como é que é? Eu, eu consegui ficar abandonado, cara Me dispensaram mesmo Mais ou menos naquela música Ali que é meio que a estrada, né? Mas, mas também Acertaram Aquelas caras ali, meu filho Vou falar pra você Eles tinham as caras quando eram novos Assim, comiam mais gente Que tem a ideia de cemitério, né? Canta aí Tangaragra Azul Ah, que boa Vamos, vamos Mas tá tudo bem Tá tudo bem Vamos mandar um abraço Pra um grande amigo seu Um amigo nosso Desde 89, né? Que é E mandar um abraço Aos compositores Que se prezam o tempo deles Nas madrugadas Como o Dé Rico Oh, Adriano Esteves Grande Adriano Esteves Que nós tivemos uma grande sorte Nesse LP nosso Eu não lembro Foi cinco, acho que Cinco músicas Que rodou bem Inclusive a dele foi O carro-chefe, né? Que é o Coração Machucado Composição do... Adriano Esteves Adriano Esteves Vamos cantar só um pedacinho Só pra fazer Tentar O Dé está em Londrina Você está sabendo, né? Tá? Tá, está morando em Londrina Dé está em Londrina É, vez por outra ele aparece aqui Mas ele está... A raiz dele agora é Londrina Então vamos lá Ele é o cover do Zé Do Zé Que bonito, hein? Um coração machucado Um amor que já se foi Uma paixão que machuca Um oceano de dor Quantos momentos vivemos Em plena felicidade Depois deixou como herança Paixão, tristeza e saudade Ah, essa pita Esta saudade maldita Vai acabar-me de vez Ah, meu mundo não tem sentido Pra Deus eu tenho pedido Faça voltar esse amor Nunca mais serei o mesmo Sou como um barco à deriva Sou simples resto de gente Sou folha morta Esquecida Estou vivendo de angústia Com esse nó na garganta Estou vivendo de sonhos Vivendo de esperança Ah, essa paixão infinita Essa saudade maldita Vai acabar-me de vez Vai acabar-me de vez Ah, meu mundo não tem sentido A Deus eu tenho pedido Faça voltar esse amor Coração machucado Tangará e Graalha Azul Pra matar saudades O Dé Rico está em Londrina O Dé, um abraço pra você O Dé foi pra Acho que o Dé Rico E ele estava com o projeto Passou por aqui Tem uma namorada aqui no Mato Grosso A esposa dele Inclusive no primeiro de março Ele nos acompanhando Se ela não tiver pra lá Ela está pra cá Mas ele está aí Ele é ligeirinho Bem mais sabido do que nós Não, ele de bobo Ele só tem a cara E o jeito de andar O R Brasil e Alain Pois não Vocês então não tem projeto Casa nenhuma aqui Só cantaram nos barzinhos agora Por esses dias Estão pretendendo fazer algum evento Gravar algum CD Tem música de autoria de vocês aí não? Sim, tem uns convites aí Pra gente Daqui mais uns 15 dias É Mais um dia Tem música de vocês? Tem, tem É? Dá pra mostrar ela aí? Ou como é que é? Ou não está registrado ainda? Ainda não Então deixa aqui Aguardando, fazendo ainda Completando Não, não mostra não Porque senão espanta a caça O orquestro hoje É É ser apaixonado também Começa assim Chama Bebendo Sem Rumo Jad Jadson Hoje eu quero uma cerveja E um maço de cigarro Vou sair pra rua Vou pegar meu carro Só por um segundo Mas vou te esquecer Eu vou sair de qualquer canto Eu vou de bar em bar Já não ligo mais O que possam falar Só por um momento Mas vou te esquecer Essa história já tá muito longe Eu não posso mais sofrer assim Eu preciso esquecer você E lembrar mais de mim Você Você não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo Seu nome eu já gravei no coração Você 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 brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão Tá difícil arrancar você do coração Eu já fumei todo cigarro Eu já bebi demais Onde parei meu carro Eu nem me lembro mais Só por um segundo Mas vou te esquecer Essa noite não valeu de nada Minha dor parece não ter vindo O que eu fiz foi lembrar de você E esqueci de mim Você 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 não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo Seu nome eu já gravei no coração Você 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 brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão Tá difícil arrancar você do coração Tá difícil arrancar você do coração É R Brasil e Alain Aqui no Revista Sertaneja Vocês hoje vivem só da música ou tem outra atividade? É Eu tenho oficina mecânica lá no Distrito da Guia Ah é? Aham Você é psicólogo de motor Era representante comercial E quando descanso carrega o que? Agora psicólogo de motor É Quando descanso carrega a pedra Que legal cara Eu sou o doutor do doutor carro Ah é o nome da oficina lá? Não Minha oficina lá chama Autoelétrica e Mecânica Dois Irmãos Eu sei que tiver pela estrada da Guia ali Já passa por lá Que você já vai conhecer lá o O que que é o R Brasil? É ele, né? É o seu ou Alain? Eu sou o Alain Ah tá E o R Brasil? Eu trabalho com energia elétrica É mesmo? É Mas nem de energiza não, né? Não Ah que quando eu era criança Quando eu era criança eu tinha medo de escura Agora que eu cresci eu tenho medo de energiza A barriga também faz O nome fala certo É Gerson Aí você gostou Só perigo Tá bairro Não tem Deus não Porque o povo não reza pra dormir Você é louco E eu quero aproveitar E dar um abraço pra galera lá do Distrito da Guia Que sempre tá acompanhando a gente Nos apoiando lá Pros nossos amigos lá, né? E familiares que sempre tá nos dando os apoios Ah o Natan mora lá Aí ó Natan tem até Pastor Natan Eu conheço demais ele Ele faz um trabalho fantástico lá Até ontem teve lá na minha oficina É né? Ok Exato Ele que tá aí Já tem referência já Já tem referência Já tem referência Aproveitar Você falou que era representante comercial Mandar um abraço aqui A todos os representantes comerciais Quem tá Hã? Quem que foi aí Jôzinho? Jôzinho também é uma comédia Ô Mandar um abraço pro Pro Laerte O Laerte é representante comercial Da Rusqvarna E pro Sandro Que é da The Walt Essa galera sempre nos acompanha aí Brigadão do carinho da audiência Trazer vocês pra cá Viu? Né? Vai bem E a Rodine Fica feliz Patrônio mais ainda Alô Teixeira Boa Eu vejo você cantar Cara E ouço O seu time de voz aqui Aí eu tava olhando O seu repertório Que você tem uma música dele Cara Você lembra Ele que influenciou Acredito musicalmente Rapaz Esse cara Ele abria as portas Tinha um programa Famoso Nacionalmente também E ajudava muito os cantores do Brasil Né? Assim como vocês Eu nem falei o nome do cara E ele já sabe quem é E infelizmente a gente perdeu ele No último dia do ano É Com muita tristeza Né? Porque Fala do Juliano César Fenomenal Fenomenal E eu vejo que você é fã dele Porque a sua influência musical na vida Foi ele pelo jeito Né? Rapaz Ele tem bastante música linda Né? Então não tem como a gente Né? Não levar pra frente As modas de um caboclo desse É Eu tô falando porque Quando você começa a lidar com música Né? O Tangará e o Galera Azul Sabe muito bem disso A voz Ela é A identidade É o RG de todo artista E o estilo também Aí a gente vê Quem é influenciado por quem Entendeu? Então por exemplo Bruno e Marrone Você pega o Bruno A influência dele Foi Durval e Davi Ele já mesmo confessou isso aí Entendeu? Você vê Ginny Gena Influência Silveira e Barrinha E você vê essa molecada De hoje em dia Influência Mas esquece Aí o que eu quero dizer é o seguinte Você teve bons professores Um deles Juliano César Juliano César Até certa época Eu ouvia pouco E tinha um amigo nosso Que cantava nesse bar do Tuca aí Que ele já não é vivo mais também E ele cantava muita música Do Juliano César E isso daí vai inspirando a gente Esse bar Frequentavam vários cantores Que automaticamente me influenciaram Então canta pra nós aí Olha lá, vamos ver Aô Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Com palavras Me fez acreditar Me fez acreditar Meu coração E nunca ia lhe deixar Te liguei Pra te dizer, meu bem E quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer E depois te encontrar Sonhando com você Meu E vem aos olhos a lua Amém Moçada no chapéu da colega Da batalha do cana comprida Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Recebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Vamos, João E deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Essa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde poder amar Agora me diz aí Quem nunca Vamos lá, vamos lá E quem nunca parou Numa estrada Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer amor De madrugada E nunca ouvi o sol Dizer pra lua Porque ela brilha tanto Porque é apaixonada Porque ela brilha tanto Porque é apaixonada Não há paixão Não há paixão Alã Teixeira Chique, né? A moçada do Profession Albu Raider aí A turma do Boi A galera do Banejo Vamos pra caramba Vamos pra caramba, hein? Coitado, dá pra tacar mais uma? Ah, vamos ouvir aqui Tangará e Galeazuki Desculpa aí, viu? Pra explorar os amigos aí Só voltando Juliano César Rapidão Grande amigo nosso em São Paulo Nós chegando assim E ele novo Às vezes a gente fazendo um show Num lugar assim E ele lá embaixo Subiu no palco algumas vezes Pra dar uma palinha, né? Doido com música Apaixonado? Apaixonado Aquele cara apaixonado mesmo Uma pena, né? Muito E a história E a história do Juliano César Na música Ela é uma coisa interessante, né? Ele foi embora Do Brasil Chegou nos Estados Unidos Teve uma disfunção amorosa Na verdade Levou um canto de carroceria Porque você quer escrever música O cara tem que sofrer Porque música sertaneja Ela é baseada nisso, né? E lá ele curtiu lá Dark Straight Dark Straight Não é Dining Straight Dark Straight Que é aquele do Do filme Pooly Country Ele viu Alan Jackson Garrett Brooks E ele era caminhoneiro, né? Ele falou Rapaz, eu tô quebrando a cara Aqui à toa Voltou pro Brasil de novo E insistiu E gastou o que tinha Ele gastou o que tinha Na música E graças a Deus Conseguiu o lugar ao sol E escreveu a história na música Eu sou fã de Juliano César Infelizmente Não foi possível Trazi-lo aqui Mas foi uma perda Muito grande Pra música sertaneja Com certeza Ele fez um trabalho Na época também Que ele foi pros Estados Unidos Ele queria pegar Aquela praia do Caltry, né? É Aí ele pegou e fez Mas fez um trabalho muito bonito E realmente escreveu a história Foi um aprendizado Muito grande pra ele Lá Foi, foi um aprendizado Tagalá, Cláudio Azul O que vocês vão mandar aqui? Ó, como você falou ele Do Duval e Davi Tem uma música Que é Porta do Mundo Que você sabe Que não é Duval e Davi Mas a interpretação que ele fez Nessa música Foi onde foi diferenciado E a gente Mesmo com o Pião Carreira e Zé Paulo Que gravaram também É Depois de tantas outras duplas aí Mas com o Duval e Davi Eu conheço A gente não vai cantar igual ele Com certeza Mas a gente vai Claro que não Longe disso Mas só que Nós vamos dar trabalho Pra sua produção agora Nós vamos tentar fazer Porta do Mundo Pode Dar trabalho pra produção Pra eles cortarem depois Eu só vou cantar ela Então eu vou fazer um verso Que eu fiz uma vez Pra uma dupla Em 2000 Eu participei na gravação do CD A hora que você estiver ali Eu vou Eu vou Eu vou Falar um verso No meio da música então Vamos ver o que que veio Vai virar O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se expanda E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Todas as coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Levando alegria O dia a solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria O dia a solidão Quando lembro do tempo Quando lembro do tempo de boiadeiro A minha saudade é tanta Que a lágrima em meu rosto rola E a única coisa Que a minha mágoa consola É ouvir tangarai O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Tangará e Gralha Azul Você vê que as vozes não envelheceram Parabéns, hein, velho? Parabéns mesmo Tem certeza? Obrigado, Zona Tem uns que tentam ser E outros nasceu pra ser Parabéns E tá gelado aqui, hein Se eu soubesse que tinha vindo de blusa O casacão Tá com frio? Tá gelado Eu vou gastar o ar Ali, ó Bom demais Coitado, vamos faturar Vamos pro intervalo comercial A gente já volta com mais Revista Sertaneja Agradecer de coração A audiência de todos O nosso Instagram tá lá Instagram Arroba Revista Sertaneja É isso aí Instagram Arroba Revista Sertaneja Vamos faturar A gente já volta A just Prophet A guy Vai buat A man Well A man A man Vai A man A man A man